Mashe! Mashe! Adiós. Adiós o vídeo é meu, amadalhado sofre da agai, pafele intervôo, traga uma mamãe muito boa. Já posso escutar que a te bagariza? Bê uma boa joia. Mashe! Mashe! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vai ficar muito bom. Não vai ser que eu não está a besquinha do outro lado. Tá a besquinha do outro lado. Ei, olha a gente que vai ficar aqui! É só! É só iria para o quê? Não pode ser? Você vai ter uma colada aqui? Não. Não. Como você vai ter uma colada? Você vai ter uma colada aqui. Você vai ter uma colada aqui, por favor? Eu não posso falar. Como você vai ter uma colada aqui? Eu não posso ter uma colada aqui. Eu não vou falar com você. Oh, não vou falar com você, senhor. Você vai me ver se você. Eu quero ver isso. Eu vou falar com você. Eu vou ver, sen. Você não vai falar com o meu irmão, que você faz isso? Você não conhece o meu filho. Você não vai ver o meu filho. como vocês podem pegar fãs vãs cars fragmentar do plano. Eu posso levar para acabar. Eu e a lhe que não há tempo. Então isso é maravilhoso. Eu vou deixar aqui ninguém ver com você. A CIDADE NO BRASIL 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 A PROCILLER A CIDADE NO BRASIL Vamos mudar de solução. Senhor, nós vamos salvar o seu garçom. Vamos dar um monte. Não, não é, não é. Você pode dar uma coisa para você. Se você não sabe, você pode dar uma coisa para você. Meu Deus, meu Deus, é isso mesmo. Eu não vou dar uma coisa para você. Não, não é, não é. Não é, não é. Você não é, não é. Você não é. Eu não sou. Você está tentando ver o sol. É me perdi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, é meu dedo. Oh, Jesus! Jéssue... Jéssue, Jéssue, Jéssue... Jéssue, Jéssue... Jéssue, Jéssue, Jéssue... Jéssue qui ne connaît pas qui joue et qui est responsable. Et comme tout commande, j'en ai déjà fait du temps pour nous. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde está aلام eles. E as pessoas me dizem que elas não são nem olhadas. E assim vocês querem quando você tem que fazer. Vem! Vem comigo, mostré! Não comecei, vocês podem que sofrer comigo. Má-Má-Má-Má-Má. Má-Má-Má-Má. E se torna dessa superada com os outros cobrados. Vem aqui. Vem, vamos lá. Mantenha uma vez. Mantenha. Mantenha. Vamos ALMÉ. Senhor! É assim que nós vamos levar de cima. Se você tiver alguma problema, nós vamos perder todos os alcanos. É que nós vamos ter uma vitória para que você pode dormir. Ele os que nós vamos ter alguém. Tive bem, meu Deus! Vamos para nós agora! Tive bem. Ele moracou o tempo. Escutei nós agora. Tive bem! Alógrafo! Mantenha! Alógrafo! Olho de Deus! Alógrafo! audible ó a ó ó ó ó E a vir que... No Brasil dariaため de nada porque todo mundo aceita mal. Para que Ted 100 anos e群henha do M12. Convite a Cristo! A Na 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 Na龍h. A na 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 Masa gente esta noismo. Se vira no hoja Jesus! Seja a vontade da crise, está a vontade da crise?" Mas eu não sei se parece só que a gente morra. A vontade da pessoa que faz a crise. Pode vir. Seja a vontade da crise, está a vontade da crise de Letra. Nós nossos jovens sêm no momento. Os jovens, os jovens, vão terem aceitamentos, porque eles estão conhecidos e com um problema. Eles não vão aceitar. Não vai deixando de nós nada. Que l'assurance, je suis sauvé Qu'elle l'avait gondue, si elle m'ait donnée Née de l'esprit bas, tise le feu Créer de nouveau, je vis pour Dieu Combat espirituel, nos nouveaux feythons évangéliques Qui sont disponibles sur le channel Images Pitea Pas oublié, abonnez, partagez Feythons-ça app disponible chaque mal-di soir, chaque jeudi soir